A importância do Cicred dentro da nossa comunidade, onde há 13 anos estamos trabalhando, aqui no nosso município, oferecendo empregos, gerando recursos na comunidade. E é um prazer muito grande, uma satisfação hoje, nós estamos entregando a nova sede com ampliada, com maior conforto, mais moderna, com comodidade, e até com estacionamento aos nossos associados. Para nós é muito importante receber essa nova agência do Cicred em Livramento, essa nova agência imponente, moderna, bonita, demonstra o investimento do Cicred, a parceria que se firmou aqui junto com a comunidade santanense, junto com seus cooperativados. Para nós é uma grande alegria poder receber essa nova sede, uma sede que está à altura da comunidade santanense. Nós ficamos muito felizes por esse belo presente que estamos recebendo do Cicred. Há mais de 14 anos eu recebi a visita do secretário da Agricultura, Jorge Menezes, lá em Rosário, para instalarmos uma unidade do Cicred aqui em Livramento. Conversamos com ele, montamos uma reunião com alguns produtores, que à época estavam tentando criar um sistema integrado de avicultura. A partir daí, essa mobilização esfriou um pouco. Surgiu, então, a fusão da Cicred Rosário com a Cicred Alegretti, e fomos procurados por uma comissão de lideranças, sindicais, políticas, vereadores, representantes de classe, para que instalássemos o Cicred aqui em Livramento. Nesse meio tempo, também, nós havíamos feito uma visita para, então, o prefeito da época, que a primeira coisa que ele nos disse, se vocês têm dinheiro para negociar comigo, eu aceito, porque eu faço negócio com o Banco Paulista. Então, nós tivemos que aumentar a nossa romaria de convencimento e explicar, não só para o prefeito, como para a comunidade, que uma cooperativa se faz da participação de cada um. Nós não temos uma varinha mágica. O próprio nome diz cooperação. Operar, criar, fazer juntos, conjuntos. E foi isso que nós procuramos fazer. Fizemos uma reunião lá no Parque de Exposições, com os demais associados, com os produtores rurais, porque, na época, a cooperativa era somente de crédito rural. Então, houve a mobilização. Tivemos apoio dessas entidades, sindicatos dos trabalhadores, sindicato rural, e inauguramos o Cicred em Santana do Livramento. Mas, puxando um pouquinho para o outro lado da história, lembro também que lá no Parque de Exposições, juntamente com o gerente regional da época, participei do processo de seleção da Iara. A Iara e mais dois candidatos. E, naquele momento, a opção foi por um outro colaborador, que assumiu a gerência por um determinado tempo. Mas, rapidamente, nós buscamos o passe da Iara. Então, nesse sentido também, desse contexto histórico de realizações, que o Cicred vem crescendo, porque os senhores acreditam nessa história. E, naquele momento, o Cicred vem crescendo, e depois, com o Cicred vem crescendo,